Tô aqui no ponto, olha aquele gordinho de coletinha preto e branco, simplesmente encostou o ônibus e todo mundo formou o maior filão ali, abandonou o ônibus, largou um monte de o ônibus na chuva, olha aí galera, largou cara, largou sabe porquê, que acabou o turno dele, tipo assim ó, foda-se, agora vocês esperam o novo motorista aí que eu vou embora, é assim que funciona cara, acabou o horário, acabou, caralho, vai, isso é uma sacanagem, o cara nem fala que ninguém pegou, um monte de gente querendo entrar assim no ônibus, aí ele desligou o ônibus, fechou a porta, pô valeu, valeu, chega lá, aí espera o próximo aí que, aí abandonou o ônibus, ó, todo torto, tá vendo, ó, aqui ó, todo mal estacionado, ah esse aqui é os dois andares, aí largou todo torto, ali um ônibus, a galera tá na chuva ali, né, esperando, aí, que se foda, desligou, fechou a porta, valeu, valeu, espera o próximo motorista aí, aí o povo tá tudo na chuva, que eu não sou otário, eu falei pra Verônica ainda, falei, cara, vamos ficar aqui, que eu não vou ficar na fila na chuva, a gente vai entrar do mesmo jeito, ah lá, tá todo mundo na chuva ainda com esperança de que vai pegar o ônibus, eu vou ter que esperar o camarada que rende ele chegar, ó, e eu acho que é esse motorista aqui, aqui ó, acho que esse aqui é o motorista, ó, o outro foi embora, Godino, olha lá, quer ver como é que é, olha lá, ele veio pra trabalhar, tá vendo, olha ali, olha, é isso mesmo, olha lá, aí ele vai apertar o botão ali, vai abrir a porta, empresa, vai começar o expediente dele, viu, não é na empresa não, ele não vai atender ninguém agora não, ele vai fazer o caixa lá, tipo, abrir a viaja, não, é na empresa, aqui deu a hora, tipo assim, o problema é seu, eu tô indo, eu acho que se o cara tiver dirigindo, ele salta do ônibus em movimento e vai pra casa, tipo assim, ó, foda-se, sai todo ralado, desce do ônibus, larga o ônibus e vai embora, aí ele vai dando aquela cabaninha dele ali, a cabine, tira a jaqueta, olha lá, e a galera, e a galera, ajeita a grana, pegou as moedas, ele leva pra casa, lembra disso, Verônica? É, ele leva o dinheiro pra casa. A moeda ele leva pra casa de troco, olha que maneiro, no ponto de ordem, pra interagir, pra você ver a propaganda aqui, do acesso da internet, do year, year, é 14,99 por mês, aí Verônica, por seis meses, pagando 15 pratos, só que tem uma coisa, a internet é 25 gigas só, entendeu, esse year, 25 gigas, eu acredito que o cara não consegue gastar isso não, cara, mas a outra, a da 3, é liberado, a internet é liberado o tempo todo, viu, olha lá o ônibus lá, não ligou ainda, agora é que ligou lá, 22, 23, tem aérico, né, aquilo ali, ó, Corkaig, Corkaig, aí Cork, tem Corkaig, né, tá em gaélico, e aqui, esse painel do, do, do horário dos ônibus, ó, agora tá em gaélico, idioma, né, dá pra enganar isso, não, o outro faltou 23 minutos, 30 minutos, tá vendo, caraca, a hora de, 5 e 23 da tarde, os minutos que demoram cada um, né, não tá em gaélico, não, tava em inglês mesmo, sabe por quê? Muitos nomes aqui, ali, ó, Corkaig, agora tá em inglês mesmo, Corkaig, Aline, Corkaig, Aline, Monte Ruval, então, muitos lugares aqui, é, o nome é em gaélico, o lugar que a gente mora lá é em gaélico, entendeu, o idioma em gaélico é meio complicado, o B com H, só pra ter uma ideia, o B sem H, tipo, a Bailey, Bailey, se tiver o H, vira Veily, tem som de V, só pra ter uma ideia como é chato, é muito complicado esse idioma, eu acho, né, e é um idioma até que tá se perdendo aí com o tempo, né, que a molecada não quer mais saber de nada, mulheres aqui só querem saber de se maquiar, os moleques só querem saber de bebedeira, de zoeira, né, mas é isso, é assim que é o sistema de ônibus, ó, tá parado aí, o povo tá na fila, até agora tá tomando chuva na cara. Ele fechou de toda a porta. Ah, ele fechou a porta? Fechou. Ele fechou a porta, cara. Vai parar aqui, quero ver se parar aqui, eu vou vir pra caralho. Ah, se ele parar aqui, eu vou montar uma frente, mano. Eu também. Vai larga esse copo aí. Ninguém mandou todo mundo ir pra lá, minha filha. Não, então, a fila é aqui, ó, quer ver? Imagina que ele vai vir pra cá, que eu tô falando, minha filha é aqui, meu filho, já tá na fila já. Eu tô aqui, eu já sou o último mesmo, né? Do que apoiar tudo que você ouve vai vir pra cá. Eu já sou o último, então vamos ver se os últimos serão os primeiros mesmo. Não, ele tá ali, né, só. Ele nem explica, tipo, eu tô indo pra ali, tô indo pra cá. Ele não fala, ele não falou pra formar fila. Ninguém mandou formar fila ali, ele só falou que era... Eu pego o pão do ônibus, pego o pão do ônibus. Olha, tá vendo, ele tá fazendo as contabilidadezinha dele, pá, vai iniciar o expediente ainda. E eu acredito que ele vai parar aqui, entendeu? Não, eu não acredito. E eu tô aqui esse tempo todo na cobertura, né? Eu não, cara. Ele vai parar aqui, sabe por quê? Porque eu não amo outro ônibus parar, ele vai empatar o outro ônibus. Então ele vai puxar pra frente. E quando puxar pra frente, eu lamento muito. Ele vai entrar. Ali ele vai em outro ponto, né? Ele vai parar aqui, é o ponto dele. Ali não é o ponto dele. Ele vai parar aqui. É, então, mãe, vai parar aqui, porque essa vaga aqui de ônibus, não dá pra encostar no ônibus, entendeu? Aí ele fica empatando. Ah, não, ele abriu, ele abriu. É sacanagem. Ele foi bom assim. Sacanagem. Realmente é sacanagem. Eu vou te falar, não vou ficar ali na fila, nada. Eu já imagino esse povo todinho na fila, chuva na chuva esse tempo todo e o camarada chega ali e puxa o ônibus. Porra, é foda. Aí eu vou... Ó, vou dar um pause aqui até chegar a minha vez, cara. Voltei. Tô com esse carrinho aqui, tá foda. Ó, mas eu preciso, cara, porque as coisas pesam muito aqui. Ó, a cabine ali, ó. Aí você tem que falar pra onde. O que você não fala? Chu, chu, passagewayço. Chu, chu, passagewayço. Chu, passagewayço. Chu, passagewayço. É. Passagewayço. Passagewayço, chu. Isso. Tem que pegar lá o troco. Tem que pegar lá o troco? Tem que pegar lá o troco? Taga aí de fora, entende? Não sei. Acho que é 20 centavos. Não? Não. Não, não. Não, não é uma moeda. Fala, mais change. Ok. Mais change. Não deu. Porra, velho. Não, não é uma moeda. Ei, você não tem uma mudança? Sim. Eu estou esperando para a pessoa vir para a casa, mas ela não vai levar. Então... Eu não falo inglês. Eu estou dando o troco a ela, mas ela é doente mental. Sua esposa tem um problema. Hein? Eu vou falar para ele. Olha, moço. Ela falou... Ele está o tempo com a moeda para me entregar de fone e bota. Ai, lá, está pegando o outro. Ele foi com raiva. Hã? Ele foi com raiva. Ele? É. É? Aham. Foda-se. Não, mas ele malandrão, né? Só te deu papelzinho, né? É, porque não dá ajuda para o talerno? Hum, não estou falando nada, né? A moeda vai ficando, né? Aí foi o busão, viu? Estou aqui na vaga aqui para a deficiente. É o meu lugar. Não, eu que estou na vaga de deficiente. Vai estar com raiva que eu estou no teu lugar, né? Olha, sobrou uma moedinha de 20 centavos, ó. A Verônica não pegou. Não pegou, mas eu vi que o cara não entregou também. Só deu papelzinho. Olha ele. Olha ele falando. Mas eu falei do troco. É, como é que você entregou um papelzinho, mas não entregou a moeda, então? Como é que você conseguiu entregar um papel, mas não entregou a moeda? Puxa, puxa, solta a tela. Aí está lá, não entregou. Nossa, foda. A moeda estava lá no cantinho ali. Eu não tinha caro. Não, ele separou. Caso eu voltasse. Teve um caso aqui de um motorista bêbado, cara, de ônibus, bêbado, e bateu no carro do inspetor. Não sei o que é inspetor, acho que é inspetor da polícia, né? Deu uma porrada, saiu na página do jornal antes de ontem. Ninguém é santo aqui não, cara. Hum, valeu. Tem um batismo também. Ah, tem sempre. Então, chega de vídeo por hoje. Tem muito erro. Valeu, esse é o sistema de ônibus aqui. Fui. Cadê o foco? Cadê o foco? Show. Fui. Bye, bye.